A educação do estado do Piauí recentemente recebeu um dado importante que é bom a gente estar sempre tratando que foi a expansão no número de matrículas com relação à educação superior. Nós chegamos a aproximadamente 19%, 120 mil matrículas nesses últimos seis anos. Só nessa última gestão agora nós tivemos 15 mil novas matrículas. E isso vai de encontro a essa política que o governo vem desenvolvendo com relação à expansão da universidade aberta, com relação à melhoria da questão do ensino. Nós tivemos também avanços grandes com relação à questão de obras. Nós tivemos, para você ter uma ideia, nós quando assumimos a Secretaria de Educação, esse governo, nós tínhamos mais de 300 obras paradas. Nós retomamos essas obras, tivemos já mais de 105 milhões investidos em obras, cerca de 209 obras já foram entregues, obras inauguradas. E diante desse cenário, Picos também tem sido contemplado. Nós temos aqui, podemos estar falando de reformas aqui. Recentemente tivemos um probleminha com a obra do Miguel Olidiano, se não me engano. E estamos já retomando isso com os novos investimentos, os recursos que estavam com relação ao Finiza. E a nossa intenção é que a gente possa, cada vez mais, investir, principalmente na região de Picos, que a gente conhece e sabe que tem um potencial muito grande com relação a isso. A greve, nós estamos dialogando. O governo, infelizmente, tem restrições. Tanto é bom que se passe para a população. A primeira restrição para o governo foi a lei de responsabilidade fiscal. Superada a lei de responsabilidade fiscal, nós entramos num período eleitoral. E teve agora a votação da legislação que permite a questão do aumento, que foi dentro de uma legislação eleitoral, que permitiu ao governador só dar 2,95 para todos os servidores da educação. Isso foi feito uma votação, já está sendo implantada em folha suplementar referente a maio e o mês de junho. Isso eu creio que na próxima semana já vai estar no contra-cheque para os servidores da educação. E isso a gente conta com a sensibilidade, porque tão logo supere essa restrição, essa vedação eleitoral, o governador reafirma o compromisso que sempre teve ao longo dessa gestão. 2015 ele deu o seu reajuste para os professores, para os servidores da educação. 2016, 2017 e 2018 teve essa restrição pelo momento eleitoral, mas assim que passar essa restrição, o governador assume o compromisso de reestabelecer o restante que falta para os servidores da educação.